Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho Oferecimento Raio Bate Baterias Automotivas Ligou, pediu, chegou Alumias de alumínio e acessórios WhatsApp 987134373 Bebelu Sanduíches O melhor ponte da Avenida Bel Cabral MC Caixas e Arte em Laser Tudo em caixas para sua festa WhatsApp 99197-8996 Restaurante Pedacinho do Seridó Venha se deliciar com a culinária seridoense Rede Mais O bom vizinho de todas as horas Música Música Há momentos na vida Que é preciso mudar E esse momento acontece Quando você sai da cadeira Transforma seu problema Numa grande sacada E faz acontecer E exatamente sobre isso Que o nosso Mandou Bem Deste domingo Vai mostrar para você Telespectador Histórias de pessoas Que estão se destacando E mandando muito bem E para começar o programa Eu já vou começar com Mafalda Silva E Francisco Carlos Dois empresários de Parnamiri Que estão fazendo acontecer Mandando bem Mafalda Muito obrigado Francisco Muito obrigado Por participar E já começar perguntando De onde vocês são E onde vocês estão Somos de Mossoró Somos de Mossoró Com muito orgulho Da nossa querida Mossoró Você também Sou de Mossoró E hoje vocês estão em Parnamiri Bacana Mafalda Esse nome Mafalda Que é um nome tão diferente Que geralmente Mafalda É um nome artístico Essa veia artística Também veio para você Com esse sorrisão Só o nome A questão da parte artística Não O nome surgiu Um erro Minha mãe Mandou meu pai registrar Queria que meu nome Fosse Geísa E quando ele chegou No cartório O único nome Que ele lembrava Era da mãe dele Então Ele foi Colocou Mafalda E ficou E ficou Só que Mafalda Existia um programa Que tinha um palhaço Que se chamava Vovó Mafalda Então eu sofri um Um bule Que hoje chama-se de bule Então na infância Na época A gente tirava de letra As coisas Fui superando Lá em Mossoró Hoje eu tenho muito orgulho De me chamar de Mafalda Mas eu escondia esse nome E você Francisco Carlos Sou de Mossoró Da família de seis São quatro homens E duas mulheres E sou de família humilde Fui marceneiro por acidente E ainda sou até hoje Como por acidente? É porque Pela situação Da época Que meu pai Era um carroceiro Hoje ele é um aposentado De 94 anos de idade E Eu posso dizer Que ele mandou bem Na época E tinha que trabalhar Não existia essa De hoje Que a criança não pode trabalhar Quando foi aos 13 anos de idade Ele conheceu um amigo lá Que também era um carpinteiro Ele me mandou Para a serraria dele E que não precisava De me pagar nada Eu queria que aprendesse A ensinasse alguma coisa Para esse menino Aí Estou até hoje Já tem 38 anos Já de aprendizado De marcenaria E hoje A gente trabalha Com artesanato Juntamos as forças Mafalda Com a administração E eu com a sabedoria De marceneiro E estamos vivendo Até hoje Uma coisa que eu gostei De você É você falar Olha Há 38 anos Eu trabalho com marcenaria E continuo aprendendo Porque a gente nunca sabe tudo Todo dia a gente aprende Nós nascemos não prontos E vamos nos aprontando Ao longo do tempo A gente nunca fica pronto Quando a gente está pronto É para morrer Eu digo sempre Para minha esposa Que Quando vem um colaborador novo Para a nossa fábrica Eu aprendo todos os dias com ele Apesar dele chegar ali É na ansiedade De aprender comigo Você sabe Que quando ele termina O expediente Eu vou ver Eu tenho adquirido Alguma coisa Daquela pessoa Para dentro Do meu currículo De marcenaria Mafalda E você Mafalda Que administra Como ele falou Ele executa E você administra Como é que Vem essa veia empreendedora De administrar o negócio Rapaz Eu Desde criança Muito cedo Eu comecei a trabalhar Com comércio Então assim Tinha uma parente nossa Bem próxima Que fazia feira Ao ar livre Na época da Maísa ainda Então eu com 10 anos Eu ia com ela Subia naqueles caminhões Que chamava pau de arara Sim Ia vender Lá chegava lá Estendia uma lona No chão Quantos anos? Eu tinha uns 10 anos 9, 10 anos Então A gente passava a tarde lá Vendendo Chegava em casa 12, 1 da manhã Quando era de 3, 4 horas da manhã Já tinha que acordar Para ir para a feira de Barauna Entendeu? Então assim Eu cresci No meio de comércio Comecei A estudar Mas eu não gostava muito Do estudo Eu só vim me interessar Pelo estudo Depois dos 12, 13 anos Quando Eu comecei a trabalhar Numa casa de família Então Ela me incentivava a estudar Eu cuidava das filhas dela E eu via que as filhas dela Estavam estudando Perguntavam as coisas a mim E eu muitas vezes não sabia Então Eu me interessei Para estudar E Através dela Eu concluí meu ensino médio Fiz minha faculdade E Não esqueço Porque Ela sempre me incentivou Mesmo eu sendo Uma empregada doméstica Mas ela nunca quis que eu ficasse A vida toda Servindo a ela Queria que Eu levantasse e voo Então assim Eu devo muito a ela Eu acho bacana Essa gratidão que você tem Porque São tão poucas pessoas no mundo Que são gratas Eu sei que você emociona Quando você fala nisso Porque a maioria das pessoas Não tratam Às vezes as pessoas Que são as secretárias Que são pessoas tão importantes Na vida da gente Sem elas A gente não consegue sair Para trabalhar E que ficam o dia todo Com nossos filhos Com a nossa casa E são pessoas que muitas vezes Se tornam quase que invisíveis Isso Sou muito grata Hoje as filhas dela São formadas Em jornalismo A outra é Qual é o nome dela? Pode falar É Auxiliadora Abreu Monsaró? Isso Auxiliadora Abreu Irmã da nossa querida Agraia Abreu Pois é Você que está assistindo O programa Família maravilhosa Se tiver uma pupila sua Que você incentivou E hoje uma árvore Que você semeou Uma semente Hoje virou uma árvore grande Que está dando frutos Maravilhosos Como é o nome da empresa De vocês? MC Caixas MC Caixas MC Caixas É que você administra E ele lasca madeira Lasca a lanchada Como é? Lasca a farcão Na madeira Então vocês produzem Caixas só de cestas de café? Não Vocês produzem várias coisas Olha, a MC Caixas Hoje ela faz uma variedade De coisas Ela faz desde a bandeja Para servir café da manhã Até o nomezinho De lembrancinha De caixinhas Para aniversário Casamento Batizado E por aí vai É um circo De muitas variedades Que a gente tem Empreender nesse segmento É difícil? Não Tem um custo Não é difícil Assim, quer dizer Eu estou falando por mim Como profissional da área De marcenaria Eu tenho aprendido Todos os dias Muito com o que a gente Hoje faz Mas Ela administra E eu fico na Na produção Entendeu? São quantas? Você só tem hoje Uma unidade em Parnamirim Ou tem mais de uma? Só uma unidade A fábrica também fica Em Parnamirim Tá E vocês Vocês empregam Quantas pessoas com vocês? Oito Oito São oito famílias Que dependem de pessoas Carteirinha assinada Nossa empresa Toda direita Há quantos anos Essa empresa existe? Cinco anos Cinco anos Cinco anos Vocês estão Se destacando Porque Olha Quando eu fui Ver o Instagram De vocês Que Diga pro nosso telespectador Qual é o Instagram? MC Caixas E o telefone De contato? O WhatsApp É 9197 8996 Olha só Engraçado Que o nosso programa Muita gente indica Outros Entendeu? A gente fica sempre pedindo Olha Que se você tiver uma história De vocês Três pessoas Ligaram pra vocês Três Olha Conheça Inclusive um cliente Que compra caixas de vocês Que é A sexta dela É Gabriela Ela disse José Olha quem me fornece Esse pessoal Gente muito boa Um pessoal Desde já Eu agradeço a você Gabriela Foi eles que me indicaram vocês Então isso é bacana Essa interação Isso mostra que você Está entregando o produto Aquilo que você se comprometeu A gente A gente trabalha diretamente A maioria dos nossos clientes São artesãos Então assim É gratificante Trabalhar com o artesão Né? É verdade Porque É de lá que eles tiram O sustento da casa deles Né? E nessa Pandemia É A gente Cresceu bastante As vendas Depois Teve aquele período De crise De fechamento E tudo Mas quando voltou Então assim Foi O pessoal voltou a comprar Voltou a trabalhar em casa Vender seu produto E ganhar seu Sabe o que é? Trazer um sustento Pra sua casa É que Muitas vezes O A crise Ela vem A chuva vem pra todo mundo A crise Veio pra todo mundo Mas por exemplo Quando a chuva Vem pra todo mundo Quem sabe nadar Ou quem começou A aprender a nadar Ele se afoga menos Ele consegue E outra coisa É na crise Que você Que você conhece os bons Como Vocês mostraram Que na crise Vocês cresceram Vocês não fecharam Enquanto muita gente Fechou Fecharam as portas Desistiram Vocês Muito pelo contrário Vocês tiveram Um crescimento Sim A gente teve No período Da crise Foi que a gente Começou a inovar Na área De cestas De bandejas Pra café da manhã Porque até então A gente trabalhava Era destaque Em caixas Né? Então no No período de crise Foi que surgiu O período das mães Que tava comércio Tudo fechado Shopping Essas coisas Então começou Um cliente procurando Uma coisa e outra E meu esposo Assim Vamos focar nisso Então assim Eu costumo dizer Que ele É a cabeça Pensante E eu executo Então Mas eu queria então Que você terminasse o programa Ela começou a falar Eu vou deixar que ela termine Né? Até porque Ela é a mulher Que determina as coisas Do dinheiro Da administração Eu tô brincando Uma mensagem Para as pessoas Que às vezes Começaram lá de baixo E se sente sempre Muito humilde Muito Ah, porque eu não tenho condições Porque eu sou empregada doméstica E você eu queria Você não teve vergonha Das raízes Trabalhou numa casa Como empregada doméstica Foi incentivada a estudar Que não gostava Passou a gostar Fez o curso Graduou-se E hoje é uma pessoa De sucesso Feliz Mãe Empresário Maria Avó Mãe duas vezes Isso mesmo Isso mesmo Colocada para as pessoas Naquela câmara O que eu tenho para dizer A você Não desista Acredite Nos seus sonhos Tudo é possível O segredo É trabalhar Esse é o segredo Trabalhe com vontade Faça com amor Que você vai conseguir Verdade Que maravilha Uma salva de palmas a vocês Eu fico feliz Quando eu vejo Primeiro um casal feliz Obrigado Um casal que cresceu junto E que continua juntos Porque isso não é tão fácil De encontrar Essa felicidade Que emana de vocês Essa energia Que emana de vocês Muito obrigado Obrigado Que Jesus ilumine A vida de vocês Tenham muitos sucessos E contem com a gente No Mandou Bem Porque o Mandou Bem é isso Nós vamos para um rápido intervalo E a gente volta Já já A confraria Fast Massas E a Bebelu Sanduíches Juntas oferecem Aos seus clientes Um lugar aconchegante E inesquecível Para toda a família O espaço ideal Para a realização De eventos E aniversários Um cardápio De dar água na boca Com massas italianas Sanduíches E milkshakes Venha conhecer Avenida Bel Cabral Número mil novecentos e noventa Nova Parnamirim WhatsApp Oito quatro nove oito oito zero três vinte e cinco vinte e cinco A Alumiaste Alumínio e acessórios Tem para você vidraceiro Metalúrgico e maceneiro A maior variedade em puxadores em aço inox Temos também alumínio Nas cores natural Preto Branco Fosco Madeira e champanhe Uma equipe pronta para lhe atender E o melhor Em dois endereços Parnamirim E Mossoró A Alumiaste Tudo em alumínio Para você WhatsApp Nove oito sete um três Quatro três sete três E vinte e trinta Treze zero três Uma empresa do Grupo Pereira MC Caixas e Arte em Laser Decore sua casa ou sua festa com nossos produtos Cortamos MDF, pinos, compensado e acrílico Temos cestas e bandejas para aniversário e casamentos Caixas e artesanato em barro Na MC Caixas Tudo em Caixa Rua Tenente Ferreira Maldos Duzentos e oitenta e dois A Centro de Parnamirim Watts Nove nove um nove sete Oito nove nove meia Preencha-se de felicidade Saboreando nossa culinária regional Aqui no pedacinho do Ceridó Temos um completo buffet Para você se deliciar Junto com toda a família E temos uma novidade Venha com a camisa do seu time E ganhe uma sobremesa regional grátis Experimente também as nossas delícias no conforto da sua casa Através do nosso delivery Restaurante Pedacinho do Ceridó O gostinho do Ceridó mais perto de você Avenida Praia de Genipabu Dois mil e oitenta e cinco Ponta Negra Ligue oito quatro nove 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 cinco Vinte e um setenta e um Se a bateria parou A Rayobat tem a solução Ligou, pediu, chegou A Rayobat vai até você Aqui você encontra baterias para seu carro Moto, caminhão, barco e no-break Somos revendedor multimarcas WhatsApp Nove oito oito trinta e nove Zero um trinta e seis Avenida Nevaldo Rocha Dois mil novecentos e oito Lagoa Nova Antiga Avenida Bernardo Vieira E o Mando Bem está de volta E mais uma vez com o empresário de Parnamirim Essa cidade maravilhosa do Rio Grande do Norte Que está exportando talento para o Brasil Vamos conversar agora com Abdeni Salustiano Esse empresário que está mandando muito bem Abdeni, primeiro você Eu quero lhe agradecer pela participação no programa E já perguntar Você nasceu aonde? Jússi, eu nasci em El Marinho Mais precisamente no distrito de Tenha Em El Marinho Mas ali, como eu vim de uma família numerosa Meu pai agricultor A terra que tinha não era dele E viajamos pelo sertão do Rio Grande do Norte Em busca de dias melhores Moramos em Eloy Souza, numa fazenda Era meieiro Meieiro Lá no pezinho da Serra Joana Gomes Serra da Tapuia Moramos lá muito tempo Ali tivemos muitos dias de alegria E dias de perda Dias de perda também Foi lá Aos 5 anos de idade Que eu costumo dizer que eu perdi A metade da minha vista Mas não perdi a visão Aos 5 anos de idade Com o acidente que aconteceu? Não, ali foi Não tinha gente Saia no mato em busca de comida Em busca de um preá Em busca de um burro Em busca de um fruto Você perdeu a visão? Foi um acidente? Exatamente Eu catando um burro Na mata Tropecei um galho seco de ave E um espinho daquela ave perfurou O meu olho direito Perdi a visão Aliás, perdi a vista Mas não perdi a visão Você é um jovem Um garoto, na verdade Você tinha 7 anos, né? 5 anos de idade 5 anos Isso Qual foi o momento Que você feriu esse olho Que você ficou sem enxergar? O que passou na sua cabeça Naquele momento de 5 anos? Hoje não Naquele momento Ficou um Ainda ficou um Certo? E com esse um Deus tem guiado O meu caminho E sempre Prosperado, né? Prosperado São quantos irmãos você? Eu sou o nono filho De uma família de 13 13 filhos 13 filhos As mães tinham muitos filhos Até para que o pai Tivesse a mão de obra Mais barata para ajudá-lo É, naquele período Jussê Os pais Eu acredito que os pais Faziam a família numerosa Justamente para isso Para produzir para dentro de casa Porque tudo que a gente produzia Comecei a trabalhar Aos 5, 6 anos de idade E era para produzir Para dentro de casa Tudo era para dentro de casa Aos 7 anos de idade Eu tive um ensinamento fantástico Qual foi? Tive um pai Um alfabeto profissional O meu pai Mas ele nos educou Com uma maestria Fantástica Qual foi o grande start Nesse 16 anos? Naquele período Como a gente vivia Na terra Comia que a terra dava Foi um ano muito seco E não deu quase nada A safra foi pouca Mas O meu pai Tudo Toda a produção Que tinha a primeira colheta E seria guardada Para a semente E naquele período Que não deu quase nada O estado entrou Em estado da emergência E o governo Começou a distribuir Um feijão Feijão preto Chamado duro na queda Duro na queda Que era difícil de cozinhar, né? A minha mãe botava Aquele feijão de molho Jusser Na segunda Para cozinhar na sexta E dado com o meu E filho no sábado Como é? Você passava Na segunda-feira Botava o feijão Para ficar de molho Para amolecer Para amolecer Para cozinhar na sexta Cozinhar na sexta Segunda, terça, quarta, quinta e seis Cinco dias de molho Ah, que cho duro da amolecer Um certo dia Minha mãe botou Aquele feijão na mesa Quando despejava no prato Parecia que ele estava Despejando pedra Eu, minha inocência De criança Eu pedi para meu pai Abrir uma latinha Estava lá no canto da sala Cheio de feijão Tudo novo Meu pai deu as costas Para mim E vi que ele estava chorando E falou que não podia Tirar daquela semente Que ali Aliás, não podia Tirar daquele feijão Que ali era a semente Para continuar plantando Foi aí que eu aprendi Essa lição serve para você Que está em casa também A semente não se come Não se vende Não se empresta Ela só tem a finalidade Semear Agora, é só um grão de feijão Não é só um grão de feijão Não é só um grão de milho Um grão de fava Uma boa ação Um bom gesto Tudo isso é uma semente Um bom dia, Júcia Uma boa tarde Uma boa noite Um sim para a perda de mão Um estender a mão Para aquilo que está caído Isso é uma semente Uma coisa interessante Que você falou aí agora Com o seu pai Um exemplo do seu pai Que nós consultores Usamos muito nas empresas Seu pai com a sabedoria Como você falou Que era um homem Que não tinha cultura Era uma pessoa Que não tinha cultura acadêmica Isso Mas tinha uma sabedoria fantástica Quando ele diz assim A semente não se come Se come É a mesma coisa Para o empreendedor de hoje Prestar atenção Que faturamento Não é lucro Não Muitas vezes o empresário Fatura E gasta Ah, eu ganhei hoje Mil reais Aí gasta Oitocentos Quando na verdade Aquele dinheiro Que ele faturou Não é dele É da empresa É da empresa É por isso que as empresas Muitas empresas Não crescem E algumas quebram Porque as pessoas Não sabem diferir Ou dizer assim Esse valor Eu tenho que tirar Um salário da empresa Não é tudo que entra Para a empresa Eu estava citando Eu estava citando Esse exemplo Jussê Um dia Desceu meu sobrinho Eu passando com ele Lá na frente da minha empresa Aliás Da empresa antiga Que eu iniciei Certo Em um galpão alugado Em 2009 Em 2009 Depois de muitos perrengues De muitas perdas Mas muito aprendizado Também Em 2009 Ele disse Mas tio Como é que pode ir O senhor saiu daqui Alugado Construiu um grande galpão A empresa cresceu Eu disse Vamos voltar Lá para a roça Eu tinha uma vaquinha Tirava o leite dela E vendia Todo dia Tirava 3 litros de leite Um eu consumia Dois eu vendia E comprava ração Para a vaca No dia seguinte A vaca já não deu Mais 3 litros Deu 4 Comprei de ração No dia seguinte Não deu mais 4 Deu 5 Comprando ração E a vaca Engordando e produzindo Aumentando a produção Na nossa empresa Não é para ser diferente É para ser assim Se ela deu lucro Tem de reinvestir Para que você continue crescendo Oferecendo mais oportunidade Para o povo Mais emprego Mais renda para o povo E é assim que vai E mais riqueza para o Estado Mais riqueza para o Estado O Abdeni A sua empresa hoje É de É de argamassa De super cola O nome da empresa qual é? É argamassa super cola Super cola Nós estamos também Com tinta super cola Também? Estou bem Que maravilha Estamos também Com uma Já uma surpresa para mim Eu pensei que era só super cola Estamos iniciando uma usina De reciclagem De entulho Da construção civil Você hoje vende só para o Rio Grande do Norte? Não Vendemos para o Rio Grande do Norte Paraíba E um pedacinho do Pernambuco Ótimo Então você está Em uma parte do Nordeste Isso Mas isso não impede Você depois Criar um novo sistema Para você chegar A outros Estados Essa é a nossa proposta De continuar avançando E montar Pequenas unidades Em regiões Em cidade Polos Para ali Fica mais fácil Para fazer distribuição Entendi Você é um empresário Que tem uma visão Realmente administradora Muito boa Qual é o diferencial Da super cola Bem Desde que eu me entendo De gente Que eu entendo Que a gente For montar o negócio E for correr Atrás do dinheiro É danado Para a gente Tropeçar nele E cair Muito bem Certo Portanto A gente Fabricamos a gamassa Mas não vendemos a gamassa A gente Priorizamos A vender qualidade Vender satisfação Ao cliente Sendo assim Com certeza A gente vai ter sucesso Você que montar Seu negócio Você Não olhar para o bolso Do cliente Não olhar para a conta Do cliente Sim olhar para a necessidade Do cliente Com certeza Você vai Ser um empreendedor Do sucesso Então hoje você Entrega aquilo Que você promete Sim Não pode ser diferente Sua gamassa É de excelente qualidade Porque duas pessoas Que compraram Disseram Você é excelente Foi um cliente seu Que me indicou Inclusive Eu cito muito O exemplo Do aeroporto O novo aeroporto O novo aeroporto A Luz Alvin Onde iniciaram lá Com uma argamassa Muito famosa No estado Não vou citar o nome E começou a dar problema E a gente forneceu 750 toneladas De argamassa Para o aeroporto Para a graça de Deus E Agora está tudo colado Os meus colaboradores Que produziram Um produto de qualidade Não tivemos Não tivemos Uma reclamação Desplacamento Que maravilha Que maravilha Isso é que é bom E quando você olha Para trás Lá naqueles cinco anos Quando você perdeu o olho Não perdeu a visão Sim Que você passava fome E comia feijão Duro na queda Duro na queda E hoje Esse mundo Que você vive hoje O que você sente? Eu costumo dizer José Serve para você Que está em casa também A gente tem duas obrigações A primeira Nunca esquecer De onde veio As raízes A segunda Saber para onde vai Se você não souber Para onde vai Qualquer lugar Que chegar é lugar Portanto Saiba para onde vai Que você vai Se não chegar Ao destino Mais vai Chegar pertinho Sabe para onde está indo Sabe para onde está indo Ô Abdeni Então vamos encerrar O programa Com essa Primeiro Qual o telefone Para contar Da Argamassa 4103-2663 Repita 4103 4103-2663 E o Instagram é? É Argamann Supercola RN Supercola RN Supercola RN Isso Abdeni Eu queria aqui Encerrar o programa Com uma mensagem Um recado Para o nosso telespectador De motivação Falando que Steve Jobs Falou Cada sonho Que você deixar Para trás É um pedaço Do seu futuro Que deixa de desistir Certo? Eu tenho certeza A vida não vai oferecer Facilidade para ninguém Mas não podemos Desistir Jamais Sempre lutar Perseverar Porque com certeza A vitória Vai estar sempre Perto daqueles Que nunca param De lutar Perfeito E assim Meus irmãos É o Mando o Bem Nós vamos ficando Por aqui Com a mensagem final Dizendo A vida é muito dura Para quem é muito mole O Mando o Bem É isso O empreendedorismo Na veia Nós vamos ficando Por aqui Mas eu te encontro Novamente Domingo 8h30 da manhã Aqui Na TV Tropical Record TV Com muitas histórias De sucesso E se você conhece Alguém Manda aqui Nosso WhatsApp Para que você possa Indicar Para que nós possamos Conversar com eles Uma história de sucesso Alguém que manda bem É só ligar para a gente Tchau E até domingo Programa Mandou Bem Com Jussier Ramalho Oferecimento Rayobat Baterias Automotivas Ligou Pediu Chegou Alumias De alumínio E acessórios WhatsApp 98713 4373 Bebelu Sanduíches O melhor point Da Avenida Bel Cabral MC Caixas E arte em laser Tudo em caixas Para sua festa WhatsApp 99197 8996 Restaurante Pedacinho do Ceridó Venha se deliciar Com a culinária Ceridóense Rede Mais O bom vizinho De todas as horas O bom vizinho O bom vizinho Tecadinho do Ceridó